Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram pelo título de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Rachel Kusk. Eu acabei lendo a trilogia inteira, o Esboço, o Trânsito e Mérito, em, sei lá, um intervalo de umas três semanas, mais ou menos. Então a gente vai conversar sobre esses livros aqui. Cheguei um pouco atrasado no rolê, mas, enfim, ninguém se importa com isso. Vocês vão ver que eu tô segurando um chá boa parte do vídeo. Eu prometo escolher a manhã mais fria pra acordar cedo e gravar esse vídeo pra vocês. Então, já tem função de descantar minha mão. Então vamos lá. Esses não são os primeiros livros da Rachel Kusk a serem publicados no Brasil. O primeiro livro dela chama As Variações Bradshaw. O primeiro livro dela publicado aqui chama As Variações Bradshaw. Foi publicado em 2011 pela Companhia das Letras. Então quase um hiato de dez anos, né? O Esboço foi publicado em 2019, o Trânsito em 2020 e o Mérito em 2021. E, então, é um trecho grande. Ela tem uma obra bem mais extensa do que isso. E ela é uma escritora que nasceu no Canadá, mas já mora na Inglaterra tem alguns anos. E fez um burburinho na crítica literária internacional e, enfim, principalmente com essa série. E vamos lá, então, pros livros, finalmente. A gente tem uma narradora em primeira pessoa que perpassa todos os livros. Eu não sei se ela chega a se configurar como uma protagonista dos livros, de fato. Mas a gente já chega nesse assunto. Então, o nosso narrador em primeira pessoa se chama Faye. Uma escritora de meia-idade que está passando por um divórcio, tem dois filhos. E a gente tem, até esse certo ponto, algumas coincidências com a vida da autora. Também é uma escritora mais ou menos de meia-idade que está passando por um divórcio. Ela tem duas filhas. E a gente, leitor de literatura contemporânea, já vai ver um padrão de autoficção começando a se desenvolver ali. E, até um certo ponto, isso é verdade dentro desse romance, dentro desses romances. Porque é, assim, uma reflexão sobre o que ela está vivendo e o mundo que ela está vivendo. Mas o jeito formal, o estilo com o qual ela vai chegar nisso, é muito diferente do que autores como o Carl Fick Nalsgaard, por exemplo, vão fazer. Que é essa descrição exaustiva e detalhista da vida e do dia a dia. Porque ela, basicamente, vai não falar sobre ela, mas sobre as pessoas com quem ela se encontra. E eu queria começar lendo um trechinho do esboço, porque eu acho que isso começa a se formar. Então, o livro começa, ela fala, antes do voo, fui convidada para almoçar no Clube Londrino, com um bilionário que quer fazer uma revista literária, blá, blá, blá. E ela está falando aqui, a gente pensa, já começa a ver essa cena se desenvolvendo para ser algo sobre ela. E ela entra nesse avião, o homem, a minha direita, se virou e perguntou o motivo da minha visita a Atenas. Eu disse que estava indo a trabalho. Espero que fique hospedada perto do mar, disse ele. Vai estar muito calor em Atenas. Eu disse que, infelizmente, não seria o caso. E ele arqueou as sobrancelhas que eram grisalhas e protavam de sua testa de modo inesperadamente áspero e revolto, como capim num terreno rochoso. Fora essa simplicidade que me levava a responder. O inesperado, às vezes, parece um convite ao destino. E daí ele continua falando do calor, o voo está acontecendo, estão aí descrevendo as coisas. Meu vizinho me contou que fazia aquela viagem uma ou duas vezes por mês. Antes tinha um apartamento em Londres, em Mayfair, mas hoje em dia, falou com uma expressão pragmática na boca, prefiro ficar no Dorchester. Ele falava inglês refinado e formal, que não parecia de todo natural. Como se em algum momento lhe houvesse sido aplicado com cuidado por meio de um pincel feito tinta. Perguntei-lhe qual era a sua nacionalidade. Me mandaram estudar no colégio interno inglês aos sete anos de idade, respondeu ele. Pode-se dizer que tem índios e brasileiros de um inglês, mas o coração de um grego. Dizem que seria bem pior se fosse o contrário. E aqui ele continua, e nesse primeiro capítulo ele vai fazer uma grande sessão de terapia com ela. Então, basicamente, ele vai contar todo um casamento e toda uma situação. E é assim que esse primeiro romance se desenvolve basicamente dessa forma. Então, ela vai para Atenas fazer essa oficina para escritores. E ela vai descrever os encontros com essas pessoas, com os alunos, com conhecidos dela em Atenas, com esse cara do avião que ela vai continuar encontrando, com outros colegas que estão na oficina. E ela vai descrever essas conversas. Então, a gente ainda tem aqui um tipo de texto muito voltado para esses indivíduos e muito voltado para essas descrições realistas. Mas a gente não tem descrições desse tipo, vindo tanto assim da narradora em primeira pessoa. A gente vai ter ocasionalmente isso no começo dos livros. E em determinados momentos, mas não com tanta frequência assim. Ela, inclusive, vai se deter muito na descrição física dessas outras personagens. Então, a gente tem esse momento e a gente vai ter o que essas pessoas estão contando. Agora, o que eu acho legal dessa estrutura é que se a gente escolhesse qualquer uma dessas personagens, desse uma voz, uma perspectiva em primeira pessoa, seria interessante também. Mas aqui o que a gente tem que lembrar é que essas pessoas também estão narrando suas experiências em primeira pessoa, mas estão contando isso para alguém, né? Então, a gente tem essa mediação da conversa e quando a gente tem esses registros dessas conversas e essa narrativa que se dá pelo outro narrando a si mesmo, a gente tem uma camada muito interessante de pensar o que essa pessoa está querendo dizer, por que essa pessoa está dizendo isso, por que essa pessoa está contando, porque às vezes são completos desconhecidos que estão conversando com a Fê. E qual é o interesse que está aqui por trás dessas conversas e tal. Então, é um livro que se forma nessas camadas muito interessantes. Quando a gente para para pensar um pouco nessa coisa, né? Vamos pensar na nossa vida, né? Você está conhecendo alguém. O que você vai contar para aquela pessoa? Como você vai contar? Tem a ver um pouco? Você quer parecer interessante? Você quer se livrar logo da situação ou você... Enfim... E isso tudo está permeado nessas conversas e nessas narrativas em primeira pessoa. Então, eu acho muito interessante que, primeiro, ela não dá tanta voz para essa narradora em primeira pessoa fazer essa narrativa. São, basicamente, essas personagens que vão fazer a narrativa. Então, eu acho que a gente já tem uma subversão ali. Mas eu acho que a gente tem a explicitação de um mecanismo na primeira voz, que é por que essa pessoa está contando isso, né? E quando essa pessoa está em diálogo com alguém, isso fica muito evidente. Mas talvez seja uma característica que exista na primeira... Seja intensa com a primeira pessoa que também exista. Então, eu acho que isso é a coisa legal que ela faz. E eu acho que isso que surpreende nessa série dela, que é explicitar esse mecanismo da primeira pessoa, no sentido de provocar a gente a se incomodar, de provocar a gente a se questionar por que essa pessoa está contando isso desse jeito, por que essa conversa está existindo, por que essa performance em si mesmo está existindo. E também provocar esse estranhamento que não é a narradora em primeira pessoa que vai ter essa voz nesse romance, né? Não é o tipo de livro que tem um enredo muito explícito, eu acho. Mas, basicamente, para a gente ter uma ideia, aqui então a gente está em Atenas, a capa é bem condizente, a gente está nesse momento de viagem, ela acabou de se separar e ainda está lidando muito com tudo isso. E algumas das personagens também vão falar sobre momentos similares. Então, também tem a ver com a vida dela, né? Também tem a ver com a vida dessa narradora em primeira pessoa, o que ela quer contar dessas conversas, o que ficou. Então, também tem esse recorte, né? Que eu acho que é interessante da gente pensar. E a gente tem... Sempre que a gente viaja, né? Tudo bem, da Inglaterra para a Grécia, a gente ainda está ficando no mesmo continente, se a gente considerar que a Inglaterra está na Europa, enfim, polêmicas. Mas tem esse estranhamento de cultura, essa coisa de encontrar pessoas inesperadas, talvez. Então, o primeiro livro é bastante sobre isso. O segundo livro, que se chama Trânsito, é, curiosamente, o livro em que ela mais está em Londres, né? Ela não está exatamente em casa, é o momento em que ela está comprando, construindo, reformando, o que vai ser a casa nova dela depois do divórcio dela e dos filhos. Então, eu acho que tem essa coisa de trânsito da vida, do que está sendo levado para onde na vida da personagem. E nesse livro, enquanto a gente acompanha os bastidores de uma dessas mesas de evento e o desenvolvimento da mesa em si, a gente vai evidenciando de um jeito muito sutil um certo machismo intrínseco desse sistema literário, talvez também um certo predomínio de quem é performaticamente simpático, agradável, de quem é mais introspectivo, enfim. Ela vai falando um pouco sobre essas diferenças, só que ela não vai jogar essa explicação, essa leitura, essa crítica na nossa cara. Ela foi só descrever ali como que as coisas aconteceram e quais foram as conversas e como a coisa toda terminou. E, assim, e pronto, né? Ela não vai emitir esse comentário crítico. É a gente que tem que fazer esse pulo. O que é muito interessante, e eu acho que é uma... Para mim ficou mais evidente nesse livro, mas eu acho que também é um mecanismo que ela usa em todos eles, que é ser muito sutil na maneira de apresentar tudo isso e não dar tanto essas leituras prontas para a gente. Aqui a gente também vai ter um pouco mais de cenas familiares, né? Considerando que ela está... Lutra e está passando. Considerando que aqui ela está na Inglaterra, está em Londres, então a gente vai ter algumas cenas com os filhos, algumas cenas com um primo e tal. Então aqui ela também vai... Vai explorar um pouco esse mecanismo nesse ambiente familiar e não com pessoas estranhas, pessoas novas, desconhecidas para ela, mas também com pessoas próximas, pessoas familiares, né? O que é interessante ver como esse mecanismo da audição funciona não só nesse primeiro contato e não só nessa narrativa... Não só nessa narrativa do novo, né? Do desconhecido, mas também funciona nessas dinâmicas próximas, né? Ou vai encontrar amiga também e tal. Então isso tudo está aqui dentro também. Então é interessante... Eu acho que ele acaba sendo um pouco diferente nesse sentido do esboço, porque a gente tem... Esse ambiente é levado para outro lugar, mas ao mesmo tempo a gente tem um livro muito parecido, porque a gente ainda está primariamente ouvindo outras pessoas. Claro que ela responde, a gente também tem essas respostas e é claro que a gente tem momentos de narração dela e a gente tem um recorte de mundo dela, né? Então tudo isso são marcas muito explícitas, muito fortes desse eu, né? Da primeira pessoa narradora. Mas ela está brincando muito com esses limites nesse livro e ela deixa muitas personagens falarem eu também e tal. Então eu acho curioso como isso se constrói. E por fim, o mérito também se passa quase inteiro em um desses eventos literários. E aqui a gente talvez tenha um evento um pouco maior, vamos pensar uma espécie de FIP, assim, com vários encontros entre escritores e várias, várias cenas de bastidores e tal. E aqui também a gente tem alguns contatos com mídia, né? Ela vai ser entrevistada algumas vezes e essas cenas são muito divertidas. Então essa questão da crítica, essa crítica sutil que ela faz, ou talvez ela não faça, talvez seja eu que soube, mas eu acho que ela abre um espaço para que essa crítica seja notada, para que essa situação seja percebida. E isso volta aqui, né? Volta com o relacionamento com a mídia, volta, ela fala sobre o Brexit aqui e esse tema também aparece. Então são jeitos que ela vai trazendo esses aspectos contemporâneos da sociedade. O segundo livro, inclusive, o Trânsito, ele é um livro que tem muito a ver com migração na Inglaterra, né? Então as pessoas que estão trabalhando na reforma da casa dela e ela conversando, lidando, tentando entender essas diferenças e, enfim, tentando apresentar isso de alguma maneira também. Então esses temas super contemporâneos, digamos assim, também estão perpassando toda essa realidade sem que ela fale diretamente sobre esses temas, né? Sem que ela se aprofunde diretamente nesses temas. Então são livros com uma construção muito interessante, uma construção que pra mim não é nem um pouco óbvia, assim, que eu achei bem... Fiquei bem intrigada com isso, assim. O primeiro foi muito divertido de ler. O primeiro tem esses capítulos curtos, são dez capítulos no livro, e foi um livro que eu tive um ritmo bem interessante. O terceiro livro, ela escreve mais no formato de bloco. E eu acho que isso, tipo, grandes blocos, assim. E isso atrelado com o ritmo da minha vida e meu ritmo de leitura no momento foi um pouco confuso, assim. Porque eu não tô tendo blocois de tempo pra dedicar à leitura, então a minha leitura acaba sendo um pouquinho mais picotada. E foi um livro com um ritmo um pouquinho mais estranho pra mim. Quando eu gostei que eu tava lendo eles no Instagram, alguém me perguntou se ele mudava muito, porque tava achando o esboço um pouco lento, um pouco plano, a verdade é que não, eu diria. Óbvio que eles mudam de tema, eles mudam de contexto, eles mudam de situação, enfim, eles não são o mesmo livro, mas eu acho que o mecanismo que ela usa, o estilo literário que ela usa é muito similar de... ir passando, né, entre essas várias personagens e focando isso nos diálogos, nas conversas que ela tem com as pessoas. Então eu acho que nesse sentido ele não muda tanto assim. Então eu acho que quem não curtiu muito o primeiro por causa disso provavelmente não vai gostar da série como um todo. Então eu acho que já dá pra deixar de lado e ler outras coisas. Mas é um livro que eu gostei, é uma autora que eu com certeza vou continuar lendo. É um livro, até como eles se misturaram, são três livros, na verdade, né, mas... Não sei se é o estilo que ela usa nos outros livros dela, me parece que não, pelo que eu dei uma pesquisada no Google, eu acho que ela faz coisas bem diferentes. Então essa parece ser uma proposta desses três, dessa série. Mas achei muito interessante a experiência dela. E, enfim, caso você não conheça, tenha se interessado, eu acho que é uma autora que vale ficar de olho. É isso, pessoal. Caso alguém já tenha lido, me avisa o que vocês acharam nos comentários. Obrigada por terem assistido. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.